Ah, olha onde que a gente está! Eu não balanço! Eu não balanço! Está muito emocionante, porque é muito lindo, não importa que a gente não vai esquiar, mas está muito lindo, olha a paisagem! Sim, olha a paisagem! Filma a Denis lá atrás, Denis! Olha o lugar que a gente está! É lindo demais! Isso aqui tem pouca, né? É, gente, a Argentina não estiver cheia, mas o Brasil é lindo, mas a Argentina também tem seus lugares especiais. Beijo! A Argentina não vai perder! É, não vai fazer nada, tá?